Música Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil pelo Banco PAN. Isso mesmo, vocês que preencheram o pré-cadastro e receberam uma mensagem do Banco PAN dizendo que o seu cadastro foi pré-aprovado e você iria preencher um formulário, iria receber esse formulário a partir do dia 10. Que formulário é esse? Como preencher? Nós aqui do canal do Jefinho tivemos acesso a esse formulário e vamos trazer para vocês todos os detalhes de como você irá preenchê-lo de uma maneira bem clara, de uma maneira bem simples, onde todos vocês irão compreender. Entendido aí? Então, aqui quem vos fala é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Se vocês desejam sempre se manter informado de tudo, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Vem também fazer parte da nossa família. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Prestem muita atenção. Este vídeo será para aquelas pessoas que irão fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil pelo Banco PAN. E principalmente aquelas pessoas que receberam a mensagem do Banco PAN dizendo que teve o seu benefício pré-aprovado. Pois é, veja aqui uma mensagem que a nossa amiga Rayane Milton nos mandou. Olha aqui abaixo. Diz o seguinte, Banco PAN, sua proposta de consignado ao Auxílio Brasil foi pré-aprovada. Aguarde. A partir de segunda-feira, você receberá orientações para formalização. Quem recebeu essa mensagem aí do Banco PAN? Coloquem aí nos comentários. Pois bem, que formalização é essa que você irá preencher? Vocês lembram que o Ministério da Cidadania publicou a portaria de número 816? Nessa portaria tem algumas regras que os bancos terão que adotar. Dentro dessas regras, nós temos ali a educação financeira, que é onde o banco vai ter que orientar vocês o que vocês irão fazer aproximadamente com o empréstimo, o que deve, o que não deve, os perigos e as vantagens do empréstimo consignado. Então, todos esses bancos, eles têm que, por obrigação, por lei, fazer isso. E vejam só o formulário que vocês irão receber para preencher. E após esse preenchimento, vocês iriam ter a análise do banco e o depósito do empréstimo na sua conta. Entendido aí? Agora, vejam só o início de como vocês irão receber este formulário pelo Banco PAN. Entendido aí? Então, vejam aí ao lado. Detalhes da proposta. Esses detalhes da proposta você irá receber. Agora, prestem muita atenção. Desconsiderem esse valor que vocês estão vendo aí de 2.134. Desconsiderem também, logo ali abaixo, a previsão do valor do benefício. Porque isso aí é um exemplo que o Banco PAN está proporcionando, certo? Então, vocês irão receber, vamos dizer assim, esse resumo. Onde vai dizer o banco contratado, que é o Banco PAN, o nome do contratante, o seu CPF e o resumo do contrato logo abaixo aqui. Que diz o valor do contrato, taxa de juros, valor total de juros, custo efetivo total, parcelas, data de encerramento dos descontos e a previsão do valor do benefício com desconto do empréstimo. Ou seja, essas informações vão estar constando para você, claro, com o valor, com os juros, com todos os detalhamentos diferentes. Lembrando, esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, quando você clicar logo aqui abaixo, iniciar questionário. Clicou aí, vai ser direcionado para esta aba, onde diz o seguinte. Questionário de orientação de educação financeira. Conheça os direitos e deveres do seu contrato de empréstimo consignado Auxílio Brasil. E diz, olá beneficiário, você está realizando a contratação de um empréstimo consignado do programa Auxílio Brasil. Esse questionário tem como objetivo ajudar você a refletir sobre as vantagens e desvantagens do empréstimo consignado, bem como conhecer seus principais direitos e deveres. E logo abaixo, não existem respostas certas ou erradas? As respostas não irão influenciar na análise do banco para a concessão do empréstimo para vocês. Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do seu banco, com os serviços de defesa do consumidor do seu estado ou com a ouvidoria do Ministério da Cidadania. Entendido aí? Aí você vai clicar lá embaixo na tarjetazinha azul. Continuar. Aí vamos para o passo a passo. Falta apenas uma etapa para concluir sua formalização. Precisamos que você responda a um pequeno questionário de orientações de educação financeira. E você clica ali em iniciar. E já começa assim. Reflexão para a contratação do empréstimo consignado. O empréstimo consignado é um contrato que você está firmando com essa instituição financeira, onde você receberá um valor de crédito para ser pago com juros. Esse valor foi apresentado a você no demonstrativo que acompanha o seu formulário. Aquele primeiro demonstrativo que nós mostramos para você. Onde vai constar o nome do banco, o seu nome, seu CPF, o valor que você irá pegar, dentre outros detalhes. Aí você clica aí em continuar. Aí pronto. Vamos para sete perguntas. A primeira pergunta é essa aí. Ficou claro para você o valor que você receberá do empréstimo? A taxa de juros mensal e o valor que irá pegar no final do contrato? Aí você clica aí sim ou não, não é? Não sei. Vai depender de você. Aí, assim que você clicar, vai ser direcionado para a segunda pergunta. O prazo do empréstimo? O valor da parcela? E até quando irá pagá-la? Está correto? Aí você sim ou não. Clica aí em qualquer um desses, ou no positivo ou no negativo. Aí, eles dão aqui outro detalhe. Importante saber, no empréstimo consignado, o valor das parcelas já vem descontado todos os meses diretamente em seu benefício. Antes do pagamento ser depositado na sua conta, o banco entregou a você o demonstrativo onde foi simulado o valor que será depositado do seu benefício a partir do próximo mês até a quitação do empréstimo. Você não pode deixar de pagar as prestações ou descumprir as regras até que o contrato deste empréstimo termine ou você pague toda a dívida. Lembrando, vai ser descontado automaticamente lá do seu Auxílio Brasil. Se, porventura, você vier a perder o seu Auxílio Brasil, você tem que continuar pagando. Entendido aí? Então, clicou ali em continuar, vai aí para a próxima pergunta, a quarta pergunta. Você já fez suas contas para ver se vai conseguir honrar esse compromisso junto com os outros gastos do seu dia a dia? E aí? Você já fez lá a conta? Se sim, você clica no OK. Se não, você clica ali no para baixo. Beleza? Aí a quinta pergunta. Você já pensou se seria possível buscar outra solução para não precisar de um empréstimo? Você já refletiu com sua família se contratar o empréstimo é a única e melhor solução para a sua situação? Ou seja, não existe ali outro método de você conseguir um dinheiro sem pedir o empréstimo e sem pegar com a agiota, tá bom, pessoal? Se não, você vai colocar ali o sim, dizendo que já conversou com a família e o único método é o empréstimo, não é? E a sexta pergunta. Você já avaliou se essa contratação é realmente uma solução para a sua família, já que vocês ficaram com o valor do benefício menor durante um longo período de 24 parcelas, ou seja, dois anos? Se sim ou se não, já coloca aí. E a última pergunta é a seguinte. É importante saber, eles colocam, mesmo se deixar de receber o benefício do Auxílio Brasil. Você precisa se organizar para pagar todo mês o empréstimo até o final do prazo contratado, depositando na sua conta o valor da parcela. Se o seu benefício for cancelado, seu empréstimo não será cancelado, entendido? Atraso no pagamento das parcelas, das prestações. Prestem atenção. Caso haja atraso no pagamento das prestações, os valores serão acrescidos de multa e juros conforme consta no seu cadastro. Entendido aí? Então, se porventura você perder o seu Auxílio Brasil e não pagar as parcelas mais do empréstimo, vai ter juros e multa em cima do valor já existente. Então, se liguem aí. Aperta em Continuar. Aí vem outra informação. Problemas na contratação ou no valor descontado do seu benefício, caso haja algum problema quando você contratar ou então quando for vir o primeiro desconto. O banco onde você está contratando o empréstimo consignado é escolhido diretamente por você. Verifique se todas as informações prestadas pelo banco estão claras. Caso você verifique que o desconto do empréstimo foi feito de forma diferente daquela que você contratou, procure o banco. Liga para o banco. Em casos assim, você pode registrar reclamação no endereço do consumidor.gov.br ou também procurar o PROCON ou a Defensoria Pública da União ou dos Estados. Caso precise esclarecer dúvidas e conhecer os seus direitos, enquanto consumidor, entre em contato com o Serviço de Defesa do Consumidor do seu Estado. Ou então, mande a pergunta para mim aqui no canal do Jefinho, que eu vou orientar vocês. Clica ali em Continuar. E a última pergunta é essa aí. Você compreendeu os direitos e deveres que foram apresentados neste questionário? Se você entendeu, coloque que sim. Se você não entendeu, coloque que não. Beleza? Após isso, após você clicar em uma dessas, vai ser direcionado para essa. Questionário respondido com sucesso. E depois, para essa outra aqui. Contratos assinados. Aí, proposta já foi criada, a proposta já foi assinada, e agora a análise desse questionário que você respondeu vai ser analisado e depois o dinheiro vai cair na sua conta, como vocês podem ver aí. O último passo é liberação de crédito. Lembrando, desconsiderem esse valor porque é um exemplo. O valor provavelmente vai ser maior. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Então, prestem muita atenção. Se vocês receberam, fizeram o seu pré-cadastro pelo Banco PAN e receberam a mensagem dizendo que sua proposta do consignado do Auxílio Brasil foi pré-aprovada e pediu para você aguardar que, a partir de segunda-feira, você receberá as orientações para formalização. Se você receber essa mensagem, você irá receber esse questionário. Vai receber um link, você vai clicar, vai preencher todo esse formulário, tá? E após preencher, vai só aguardar o dinheiro cair na sua conta. É, meu amigo e minha amiga, lembrando, prestem atenção. Esse formulário vai chegar para você a partir da segunda-feira. Pode chegar na segunda, pode chegar na terça, pode chegar na quarta. A partir da segunda-feira, entendido aí, meu amigo? Ah, Jefferson, eu não recebi na segunda. Calma, que é a partir da segunda-feira. Entendido aí? E lembrando, prestem atenção. Quando o Banco PAN, a Caixa Econômica ou qualquer outro banco liberar os cadastramentos, eu vou trazer para vocês aqui também um passo a passo. Esse questionário que vocês acabaram de verificar é para aquelas pessoas que receberam a mensagem de pré-aprovação. Entendido? Não tem ainda nenhum questionário, não tem nenhum cadastro, não tem nada a ser preenchido. Apenas as pessoas que foram pré-aprovadas pelo Banco PAN. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Se gostaram do vídeo, eu já peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui o vídeo é sempre com qualidade e sempre orientando vocês da melhor maneira possível. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. Fui.